Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Nosso momento gostoso, momento em que podemos estar juntos falando sobre temas relevantes Muito gostoso receber a sua mensagem Eu estava vendo nesse fim de semana e olhando lá o messenger E retornos de vocês dentro do Facebook, do programa E quanta mensagem linda, quanta mensagem gostosa falando sobre reflexos do que a gente fala aqui no seu dia a dia Essa é a nossa missão, ajudar você a refletir, ajudar você a pensar, ajudar você a resolver problemas Onde você estiver, ajudar você a se sentir abençoado Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua participação, pelo seu feedback pra gente Isso nos alimenta e efetivamente nos dá força e entusiasmo pra poder estar aqui todos os dias Conversando com você E semeador de boas novas, você é parte dessa história Você com a sua oração, com a sua contribuição Nos ajuda a estar no ar e a alcançar pessoas e a abençoar vidas Que o Senhor que conhece o teu coração também te abençoe e te guarde todos os dias Essa é a nossa oração pra todos vocês que nos acompanham através aqui do canal de TV da Rede Boas Novas Através de rádio, através de internet Você que tem sede das boas novas de Cristo Graça e paz pra todos vocês No Cabeça pra Cima de hoje a gente vai voltar a falar sobre um tema que já começamos aqui Vamos falar sobre a adolescência Esse tempo em que tantas pessoas consideram como um tempo de rebeldia Mas que na verdade não é rebeldia não Esse é um tempo de busca da própria identidade E olha, dizendo isso, a gente não está querendo dizer que não seja um tempo difícil Ele é difícil Às vezes difícil de lidar Difícil para os pais Difícil para os adolescentes Mas o que a gente tem entendido E vai aprofundar ainda mais no programa de hoje É que o segredo para lidar com os nossos adolescentes É entender o que acontece com eles Adolescência, desafios da adolescência É o nosso tema de hoje Começamos com o nosso informativo Ver os filhos crescerem pode não ser algo fácil Para os pais que estavam acostumados a serem a grande referência E os protetores deles A forte tendência à experimentação É uma das características da adolescência que mais causa espanto A impulsividade é outra característica comum aos adolescentes E assim como a necessidade da experimentação Precisa de cuidados Na adolescência, não temos o córtex órbito frontal plenamente desenvolvido Assim como a capacidade de análise, julgamento e decisão totalmente consistentes Além das novas conexões cerebrais e mudanças hormonais O corpo passa também por transformações sem precedentes A puberdade, por exemplo, que costuma começar para os meninos aos 13 anos E para as meninas a partir da primeira menstruação Entre os ganhos dessa fase tão rica Estão a facilidade na capacidade de adquirir conhecimentos A valorização do convívio interpessoal A revisão das verdades pessoais O aumento da memória corporal e da coordenação motora Pois é, né gente? Que informativo legal Me chama a atenção nesse informativo O destaque para a capacidade de experimentação dos adolescentes É engraçado porque quando a gente se torna adulto Uma das coisas que a gente vai tendo receio É de experimentar, de errar Porque a gente quer sempre acertar O adolescente tem menos medo dessa questão do erro E ele vai E ele vai Como isso incomoda, não é mesmo? Gera insegurança especialmente para nós adultos Desafios da adolescência É o nosso tema de hoje Para falar sobre o tema A gente trouxe de volta o mesmo time de sucesso da primeira rodada Tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio a Cristiane Braga Ela que é psicóloga clínica Obrigadíssima por voltar aqui com a gente Prazer estar aqui de novo, tá? Espero contribuir com essa discussão, essa conversa aí bem animada É isso aí, é isso aí Obrigada Cristiane Obrigada a vocês Também conosco o pastor psicanalista e escritor Jairo Carioca Obrigadíssima Jairo por voltar aqui com a gente Prazer meu Celeste É sempre uma satisfação estar aqui E falar de um tema muito bacana, né? Que é sobre os adolescentes Lembrei do Renato Russo falando Somos tão jovens É verdade, somos mesmo Somos tão jovens E como a gente já falou aqui Tem cerca de 20 anos que se fala sobre adolescência Sim, sim, sim Antes disso não se falava, se entendia É uma criança e depois um jovem E tem coisa até muito nova, né? Como o nosso amigo falou ali, né? Na apresentação Quando ele já trouxe dados ali que é da neurociência, né? Então é muito recente ainda E ainda não se sabe muita coisa sobre isso Então assim, é um tema Que ainda tem muita coisa pra se descobrir E a gente vai querer conversar um pouquinho sobre esses dados Porque entender que a cabecinha do adolescente ainda não está pronta É fundamental pra entender também Às vezes a questão da exposição A determinadas situações que a gente vai estar falando aqui Mas antes da gente começar a conversar, gente Deixa eu apresentar ele também Ebenézer Querido pastor Ebenézer Alves da Silva Pastor de crianças e adolescentes Da PIB de Copacabana É sempre um prazer enorme tê-la aqui Igualmente É muito bom estar aqui falando de um tema Que é uma realidade que nós vivemos Sou pai de adolescente Todos nós aqui somos pais E é uma experiência realmente assim Que eu creio que vai contribuir muito Esse momento nosso aqui de trazer Pra transformação Pra o conhecimento Pra o entendimento Pra aplicação mesmo do que a gente tem vivido Nessa fase Que eu acredito que é uma fase bonita Que também tem desafios Muitos desafios Muitos desafios, né? Mas eu acho que todos nós Temos lembranças boas E lembranças mais complexas Da nossa adolescência, né? Porque é uma fase de fato desafiante Pro próprio adolescente E pra quem convive com ele Especialmente pra pais Pra educadores, etc Na igreja, na União de Adolescente Uau! Nós tínhamos uma nomenclatura Que se chamava UAC, né? União de Adolescente Lembra da UAC? Lembro No qual a Carol, né? Fez parte, né? Sua sobrinha E realmente é Como eu falei na última vez Onde encontramos as diferentes Vidas e formas E eles chegam mesmo, né? Querendo realmente Falar daquilo que eles têm vivido Aquilo que eles têm experimentado Né? Das experiências Das suas sensações Dos seus medos Das suas famílias Das suas famílias Da leitura que ele faz Do mundo que ele vive Da sociedade Da escola Que pode ser algo tão chocante Muitas vezes Até traumático, né? Onde ele vai encontrar Outros adolescentes Que às vezes podem ser perversos Em seus relacionamentos O primeiro relacionamento Com o seu professor Né? A primeira aula de filosofia Né? Lembra da UASPB? Organização Social e Política Não tem mais isso, né? Mas lidar com a sua realidade Que choca muitas vezes E a área familiar, né? Que cremos que é uma área Tão sensível Tão carente Realmente é Algo muito sério Que envolve nesse momento A medida da transformação física Emocional E espiritual E aí a minha área Né? Porque eu creio que a área espiritual Precisa ser trabalhada Porque a alma O espírito, a alma e o corpo Eu trago mesmo Porque eles não falam muito sobre isso Né? Eles falam assim Do que eu estou sentindo De que eu quero experimentar E eu falo Mas vamos repetir Pensar Que você tem um espírito Existe um Deus, né? Existe um ser que governa Mas eles buscam Buscam muitas vezes A autonomia É É porque na verdade Assim Todos nós Somos muito mais regidos Pelo imediatismo Pelo que a gente está sentindo E o corpo da gente As sensações Elas são O mais próximo possível Que a gente tem A gente sente isso E começa tudo por aí Depois a gente vai querer entender O porquê O que é que está por trás O que é que está por trás, né? Dessas questões Às vezes Do rocher de espinha É, né? Que é Uma questão hormonal Mas às vezes É uma questão sentimental Também, né? E que aflora E que aflora e tudo isso A gente precisa compreender A adolescência É uma fase de profundas transformações A gente já falou milhões de vezes E no mundo E no mundo que está também E no mundo que está também em profundas transformações, né? O que é verdade ontem De repente hoje já não é mais As coisas mudam numa velocidade assim extraordinária Meus especialistas Psicólogas Psicanalistas Como é viver num mundo Nessa velocidade de transformações Numa fase de adolescência Na verdade o mundo Ele está vivendo A gente está vivendo num mundo da tecnologia Né? As informações Elas mudam com muita rapidez O que conforme você falou O que é hoje verdade Amanhã já não vai ser mais Muitas vezes essa verdade não é nem Por conta de alguma ciência Que não É por conta do comportamento Por conta da vivência ali Que é muito rápido É muita coisa E o adolescente ele chega nesse mundo Né? Onde ele até então Era totalmente É controlado, né? Pelos pais Era um mundo onde ele tinha ali A sua vida toda organizada Em cima daquilo que os pais determinavam pra ele E aí ele chega e pá Agora eu quero ter esse mundo Um mundo pra mim Porque nem os pais conseguem controlar Mais É porque a mudança, né? A gente pensa que controla Mas não é mais Não é mais mudou É, tá diferente Eu quero ter esse mundão pra mim E se o pai e a mãe Não tá ali orientando Peraí meu filho Vamos com calma Esse mundo é cheio de informação Eu tenho que tá aqui pra te orientar Se o pai e a mãe não faz isso O menino vai que vai nesse mundo Aí acaba virando uma tremenda confusão Pra ele, pra família O mundo está confuso Você tem algumas coisas aqui Que acho que a gente precisa abordar, né? Que é a questão da... Que a gente tá vivendo um mundo de transformações Você falou uma coisa que é fantástica Em termos de data, Celeste A gente não tem como precisar datas, né? A gente tem como dizer Século XIX, século XX, século XXI A gente tá vivendo uma coisa Que é a pós-modernidade Então a modernidade passou E a gente nem deu conta disso Então a gente tá vivendo uma fase Que os sociólogos têm apontado Como a fase da sociedade líquida, né? Então o Zigburn Malma vai falar Da sociedade líquida Das relações líquidas Do amor líquido E dentro de uma transformação Que eu acho que tem séculos Que o mundo não passa por isso Então assim, não é escatológico Eu vou falar Nem muito menos utópico Mas estamos vivendo uma fase De transformação total Que até os especialistas hoje Têm chamado de antropoceno Então o que é o antropoceno? É a nova fase que o mundo está entrando De mudanças Que nós ainda não sabemos O que isso vai dar Eu acho que é muito forte pra gente Principalmente a gente que trabalha Com comportamentos, né? Sociólogo, filósofo, psicólogo Olhar pra uma situação E apontar se aquilo é certo ou se é errado Porque a gente não sabe A gente nunca vivenciou isso Então, por exemplo Falar do adolescente Que não está dando conta Dos seus sentimentos É também falar do adulto Que também está passando Por um processo de transformação E não está também dando conta Dos seus próprios sentimentos Não está dando conta dos seus sentimentos Então é que o pai e a mãe Pode chegar pra um adolescente E falar de alguma coisa Em relação a sentimentos Se ele não está dando conta Dos sentimentos deles Você falou uma coisa Que a gente não pode passar despercebido Que é a coisa dos hormônios E da coisa dos sentimentos E a gente tem outra coisa Por trás disso Que é a química do corpo Então você tem Hoje uma fase de medicações Onde se tenta resolver A ausência ou excesso Que causa mutações Ou causa transformações comportamentais A partir da química A partir dos medicamentos Hoje a gente Sentimentaliza comportamentos Então a gente ama muito Faz pouco Então a gente está sentimentalizando Comportamentos Então se a gente está passando Por diversas transformações Que inclusive o nosso amigo Falou no informativo Ele falou sobre córtex Órbito frontal E você falou uma coisa Que eu guardei aqui Os adolescentes guardam Nós guardamos As nossas lembranças Da adolescência Por que não guardamos Da infância? Por que a gente não se lembra O que fazia aos dois aninhos Aos três aninhos? Exatamente porque o nosso córtex Tanto o córtex pré-frontal Que é o que armazena Memórias recentes Como o córtex órbito frontal Não está ainda conclusa Não está completo Então a gente tem dificuldade De guardar essas informações Mais antigas E isso Em termos de experimentação Isso tem que ser levado em conta Porque a gente não tem Essa informação O que é a busca De experimentação? É a informação que eu não tenho O que eu tenho Uma taxonomia O que eu tenho um nome Meu pai disse Isso não pode Porque isso causa isso Mas eu não sei Entendeu? Não sei Eu não tenho essa informação E aí a gente entra No outro conflito Que é o pai que passou Por um momento ruim Por um sentimento O pai e a mãe Que passou por uma emoção Que ele foi muito ruim Um sentimento que foi E quer tentar poupar o filho Daquela mesma emoção A filha daquele mesmo sentimento Verdade Eu gosto sempre de falar Que experiência é um negócio Muito complicado Exatamente Porque a gente quer dizer Que Olha, não vai por aí Porque eu já fiz isso Não dá certo Só que se eu mesmo For por aí Novamente Com uma nova visão Com um novo olhar Com uma bagagem Agora de erros e acertos Pode ser diferente Então a experiência Ela não pode ser limitadora Nunca Nunca E aí você entrou Na questão da experiência Que é o conselho Muitas vezes Conselhos que damos Ou que recebemos Vem de pessoas Que se frustraram naquilo Então é um conselho Ou é uma frustração É preciso atender para isso Sem contar que o mundo mudou A experiência que o pai Não vivenciou De forma positiva Lá no passado Não quer dizer que Que o filho vai Porque são outras Outras coisas Outras experiências Outras ferramentas Que tem ali Outra realidade E a gente reforça isso E quer que isso seja Uma marca desse programa Dessa reflexão de hoje Porque é essencialmente Do que a gente está falando Para conhecer O nosso adolescente Para poder lidar Com o nosso adolescente A gente tem que entender Essa realidade Do que a gente está vivendo Tem que entender A realidade desse adolescente O que está acontecendo com ele Para que a gente possa gerar A tão falada empatia Para que a gente possa ter A tão falada empatia De se colocar no lugar dele Poder perceber as coisas Do ponto de vista dele E aí sim Ajudá-lo a passar Por esse que pode Muitas vezes Ser chamado de deserto Sim Pode ser chamado de deserto Já era difícil Ser adolescente No mundo que mudava devagar Exato Imagina no mundo Com constantes mudanças Verdade Verdade Gente eu já preciso Ir para o nosso primeiro intervalo Nossa primeira paradinha E a gente está falando isso Adolescência É sim uma fase De transformações Muita gente acha Que é uma fase De rebeldia Mas Não é rebeldia É busca Dessa própria identidade Exatamente Então como é que se forma Essa identidade do adolescente O que é necessário Para que ele possa Vivenciar as suas próprias experiências Quando ele ouve Do pai, da mãe, do professor Do amigo Olha isso é assim Mas ele Especialmente os nossos Geração Sim Geração Geração de hoje Ele diz Está legal Mas eu quero Comprovar Eu quero experimentar Eu quero saber se é assim Olha que isso É muito bom Isso pode Né Tem o seu lado Muito bom E eu queria entender Essa história com vocês Logo depois Do nosso intervalo Vamos lá Hoje a gente falando aqui Dos desafios da adolescência Intervalo Todo mundo bebendo água Engraçado né A relação que se estabelece Para dizer assim Adolescente é isso né É uma pessoa sedenta né Eles tem sede de tudo né Tem sede de experimentar Tem sede de conhecer Tem sede de compartilhar Tem sede de ser amado Tem sede de ser compreendido né Essa fase tão maravilhosa De formação da personalidade De onde ele deixa de ser aquela criança Que vivia sua proteção dos pais E agora ele vai se tornar Começa a fase de Deixar de ser lagarta Virar borboleta Para voar com as próprias asas Como é que se dá gente Esse momento de Essa formação da personalidade Do adolescente Você terminou o bloco anterior Falando sobre rebeldia né Eu acho que a palavra Dentro da psicanálise A gente trabalha a questão Da transgressão Então a rebeldia Dá aquela ideia De uma coisa sem causa né Rebelde sem causa É aquele roqueiro da década de 80 Não é o caso hoje Então a transgressão Ela é própria da adolescente Não existe adolescência Sem transgressão Agora o que é transgredir É a transgressão das normas Que normas são essas Normas muitas vezes Instituídas pelo pai Pela religião Pela cultura Então a norma A transgressão da norma É uma forma de criar identidade Você só cria identidade Quando você transgride né Você tem uma coisa interessante Que um escritor que diz assim Só que eu transgrido É que eu me sinto existente Então o que é a transgressão A transgressão É a criação da sua identidade É o seu nome É você dizendo Eu existo Eu estou aqui Então você transgride Na transgressão Foucault fala do vigiar e punir né Na transgressão E a punição Então a medida que Que eu experimento né A coisa da experimentação mesmo Eu vou e tomo choque Eu vou e tomo choque Eu não vou mais Então você precisa criar Esses interditos Esses interditos Esses mecanismos psíquicos Só se cria Isso não se cria por osmose Isso não se cria você falando Isso você cria a partir Da experimentação Deu certo Trouxe gratificação Eu vou continuar fazendo Não deu certo Não fui gratificado Eu fui punido Eu vou parar Então essas transgressões São extremamente importantes Dentro de um aspecto cultural Isso E elas vão ajudar Na formação da identidade Da identidade Da personalidade Exatamente Da personalidade Desse sujeito Desse adolescente O sujeito que não é punido Ele percebe que ele pode continuar Com aquele comportamento Entendeu E o adolescente Só para não perder um exemplo Que você deu O adolescente É uma fase É exatamente uma fase Onde Se reage muito assim né Fui lá Conectei Deu choque Tiro Conectei Deu choque Tiro Aí Conectei Deu choque Ah eu paro O adolescente Ele tem muito de dizer Não pera lá Por que que deu choque Eu quero entender Por que que deu choque E vai de novo E vai de novo né E a gente que já está mais adulto Tem a tendência Para dizer assim Não você vai levar choque Para Né Para Quanto isso pode prejudicar Essa formação de personalidade Isso é muito sério Porque está falando Da questão do valor Do julgamento Na adolescência Muitas vezes Eles não sabem A responsabilidade O efeito do julgamento Daquela ação Então ele não pensa Muitas vezes Ele se lança E faz Mas ele não está pensando Em longo prazo O que que vai gerar Aquela ação dele Eu julguei que poderia Repetir aquela ação E o que que isso está sendo Construindo num cérebro Que está em desenvolvimento ainda Num corpo Que ainda está em desenvolvimento E isso é muito sério Mas é necessário O experimento É Né A questão do efeito e causa Ó não vou colocar a mão lá Vamos pegar esse exemplo aí Botei a mão e levei um choque É Mas pode ser que a pessoa Até de repente Se identifique com o choque E fale até que o choque Não é tão ruim Dependendo da voltagem Gostei Exatamente E se eu colocar uma coisa de borracha Para evitar o choque Então Isso é uma coisa muito séria realmente Né Eu acho que o poder de julgamento Que muitas vezes o adolescente Não tem essa noção O que que vai gerar Essa decisão O efeito A causa Lá na frente Porque isso é mediatista Isso é maturidade também Exatamente É maturidade também Eu quero viver agora Eu quero experimentar agora Eu tenho sentido Preciso vivenciar isso agora Mas será que realmente É o momento de você entender Você A palavra plenitude É muito Não vou entender o que é isso Plenitude É muito cedo É muito cedo para entender isso Mas realmente O poder do julgamento Estudei mais Tive uma performance boa Uma nota boa naquele tempo Vale a pena fazer o Enem com 17 Como é que é isso Repetir de ano Às vezes eles questionam Mas como eu dou aula De aula em escola particular E me perguntam Professor A aula de inglês é reprova? E aula de música é reprova? Então essa questão da decisão O poder de decisão É uma coisa muito séria Que muitas vezes é difícil Para eles lidarem De que a gente está trazendo Agora a questão do choque É interessante você falar isso A questão do julgamento O adolescente ainda não tem Essa capacidade do julgamento Exatamente De determinar Que aquilo está certo Ou está errado Então a gente vê Como é importante O adulto estar ali Presente O coach ali O discipulador O pai O mentor O mentor O mentor está ali Na base ali Meio que escondidinho Atrás da cortina Acompanhando Mas sem dizer para ele Não faz Porque eu já sei Que vai dar errado Exatamente Porque isso Acho que instiga mais ainda O adolescente O desafio Não faz Eu fiz isso Deu errado Vai ele que vai querer Não, peraí Não é porque deu certo Errado para você Exato Meu pai está querendo Me encicotar E ele está errado O jovem está errado Quando ele pensa dessa maneira Não, não é porque deu certo Errado para você Que vai dar errado para mim Eu vou Viver essa experiência Ajuda na formação O mentor O mentor O mentor Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Entendeu? Eu estou aqui E na hora que a coisa der ruim É o pai do filho pródigo Na hora que deu ruim Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai Por que ele quer voltar? Porque o pai disse Filho Eu estou aqui Eu estou aqui Pode contar comigo Dê certo Cara Vai Deu ruim Tem meu telefone Me liga É isso aí Eu estou aqui para te dar Então é a base É o apoio É o que Freud diz assim Como fica seguro Uma pessoa Quando tem certeza De ser amada É verdade Pois é O início Essa certeza O início certo Exatamente E na verdade A Bíblia também nos ensina A respeito desse amor Exatamente Desse amor Que é o amor que constrói O amor que não julga Mas ele fortalece Que sustenta O amor que dá base O amor que aceita O amor que transforma E a Bíblia nos ensina Que a gente ensina O menino no caminho Né Vivendo Caminhando com ele É Durante a jornada E quando a gente fala De durante a jornada A gente está dizendo isso No erro No acerto Para aplaudir Para dizer Olha Você errou Tá bom Vamos tirar O proveito dessa história E agora Como é que a gente sai dessa Como é que a gente caminha Nesse aspecto Está faltando os pais Passar também pela transição Que é quando você deixa De ser o pai e a mãe Do pequeno E passa a ser do adolescente Não mais o pai e a mãe Que quer interditos Mas o mentor Eu me lembrei aqui também Celeste Já é da minha época O príncipe piada O desenho do He-Man Toda vez que o He-Man Levantava a espada Invocava os poderes de Grace E transformava lá O príncipe piada no He-Man Sempre terminava o desenho Com o mentor Que vinha E explicava Tinha uma lição de moral Então o mentor É o cara que está ali ao lado A mãe e o pai Que diz não Pode parar de dizer não Mas sem estar ausente Então os interditos do pai e a mãe Não faça isso Não faça aquilo Não deu certo Cara, seu filho agora é um adolescente É diferente Meu filho fala assim comigo Pai, eu sou um adolescente É, sou um adolescente É, eu falo Não, mas é estar ali É esse que acho que é a mensagem importante Seja presente na vida do seu filho Dê a mensagem Dê a mensagem Dê a mensagem para ele Filho, pode contar comigo E porque nesse tempo Que é esse tempo de mudança De transformação De formação da sua personalidade Na verdade é um tempo assim enorme De aceitação desse adolescente Exatamente Ele precisa se aceitar como é Algum comentário de vocês ainda há pouco A gente nem sempre consegue Interferir no momento certo Mas eu queria comentar que Por exemplo A gente vive num tempo De muita mudança conceitual De quebra de preconceitos De quebra de, por exemplo De paradigmas De caixinhas De beleza é isso Quebra de preconceitos Onde você tem diferenças de raça Para dizer que uma raça é melhor do que outra Não sei o que E na verdade Quando se compreende Que todos nós somos humanos e iguais Isso nos ajuda a Inclusive Num processo de aceitação pessoal Para dizer Eu posso ser diferente Mas eu sou bonito É isso aí Eu posso ser diferente Mas isso também está certo Eu posso ser diferente Mas isso não significa Que não tem valor Porque para Deus Todos Todos temos valor Acho que a gente viveu muito tempo Numa época em que ser diferente Era ser feio Hoje a gente está valorizando exatamente Que a humanidade é diferente Então a gente buscar No diferente Aquilo que Como você falou Inaltecer os valores É diferente Tem valores Vamos inaltecer os valores Você falou uma coisa Celeste Que me deixou pensativo aqui Que é a coisa de quebrar paradigmas Eu vi uma mensagem Hoje de manhã Que me deixou muito feliz De uma igreja Que doou Fez uma doação alta Para aquela Para aquela entidade De um bando Que tinha tido O seu terreiro quebrado E aí uma igreja doou Para eles levantarem aquilo Cara isso é uma quebra De um paradigma total Total E aí quando você vê isso Aí você vai e fala assim Caramba Ela tem esperança ainda Mas é porque Jesus Nos ensinou a fazer isso Jesus nos ensinou A amar o outro Do jeito que ele é Da forma que ele é Porque quem transforma Não somos nós O nosso dever É amar É ajudar É apoiar E orar Pedir a Deus Que ele interfira E a gente quer um filho Igual a gente Exatamente Você falou Às vezes eu não quero um filho Do jeito dele Eu quero que ele seja eu Inclusive que ele dê certo Onde eu me frustrei Que ele tenha a profissão Que eu sonhei Mas não consegui Quer dizer A gente tenta resolver Olha que coisa Celeste A gente tenta resolver As nossas frustrações Nos nossos filhos Verdade Que coisa né Então gente E essa questão da aceitação Como é que a gente pode Como é que O que fazer Para ajudar o adolescente A se aceitar Se aceitar Ele que está nesse momento De mudança Mudança física Mudança de cabeça Mudança de tudo E aí ele olha Para o mundo Como O que é preciso fazer Para que esse adolescente Possa se aceitar Isso vai começar Talvez No ponto das comparações Sempre é feita Uma comparação Uma referência Tem que ter uma referência Um professor Um time de futebol Algo que ele Parta de um início Uma origem E aí Que é a preocupação A nossa sensibilidade Tem que estar aí Muito forte Vamos falar Por exemplo Da raça negra Você tem uma beleza Diferenciada O seu cabelo O seu original É esse O seu olhar A sua pele Eu estava vendo Uma reportagem Nessa semana Eu estava Num retiro De casais Eu estava Descansando um pouco Com a minha esposa Apareceu o filme Cidade de Deus E ele mostrou Um pouco Daqueles atores Negros Que fizeram Aí estavam falando Se o diretor Falasse O que você escolhe Você quer ganhar 10 mil reais Debrir cruzeiro Não sei reais agora Ou você quer ganhar Na bilheteria Eles não tinham noção Do que o filme Ia explodir Mas o que mais me chocou Foi o menino Sair da favela De repente Ganhar um prêmio Em Hollywood E depois ele voltar Para a favela É um choque Muito grande Então faltou ali Talvez Porque muitos voltaram Foram presos Outros foram Voltaram Para aquela desgraça Para aquele momento Tão ruim Voltaram Para a lavagem de porcos Voltaram Para aquela pobreza Voltaram Para a desgraça Que muitas vezes A favela atrás Então eu acho Que esse acompanhamento Que nós falamos aqui Ontem Ele é fundamental E aí vai começar Lá na infância Porque realmente É no desenvolver Talvez até um pouquinho Antes da adolescência Que ali já está formando A autoestima Da criança De ela falar Puxa Eu sei que eu nasci Com essa pele Eu nasci na pobreza Eu sei que meus pais Viram do Nordeste Eu sei que talvez Minhas pais viram de outro país Talvez minha pais viram aqui Para trabalhar em uma lanchonete De chineses Então o preconceito É muito maior A carência é muito maior Mas como é importante Desde esse início Você afirmar para a criança Você é bela Você é capaz Porque você nasceu Em uma área pobre Que você não vai conseguir Alcançar um nível profissional melhor Porque seus pais Passaram por um divórcio Que você vai ter uma vida ruim No futuro Não vai ter um casamento Porque você nasceu aqui Em uma dificuldade Que você não vai vencer Lá na frente Então essa palavra Motivacional Encorajadora Fortalecedora Esclarecedora É fundamental Porque as palavras Têm muito poder Acho que antes da leitura Vem a tradução oral E na verdade Você está falando Da fase anterior Essa proximidade Começa antes da adolescência E tem que começar Porque se você não criou Uma intimidade Com o seu filho Por exemplo Desde a infância Como é que você vai querer Que agora Exatamente nessa fase Onde os conceitos Serão questionados Ele encontre em você Esse amigo Essa pessoa íntima Para chegar E compartilhar Às vezes inquietudes Do seu coração Tem que ser A adolescência A adolescência começa ali 12, 13, 14 anos Mas e a vida que teve antes? É toda essa vida Que teve antes Que vai dar base Para ele Quando ele chegar Naquele mundo novo O amor que ele recebeu Do pai e da mãe As palavras que ele ouviu A comunidade Em que ele teve Em volta dele O quanto que ele pode Se jogar nesse mundo Que ele sabe Que ele vai ter Um acompanhamento Uma orientação Então assim O amor mesmo Tem que começar Lá no início Dentro da barriga da mãe Nas primeiras Primeiras vivências Familiares Para que esse adolescente Saiba chegar nesse mundo E a questão do referencial Celeste Acho que é importantíssimo Como o pastor falou Mas eu ainda penso Que o maior referencial Do filho São os pais Então a base Por exemplo Eu tenho Minha esposa É bem branquinha Como você conhece Eu já sou moreno E aí eu tenho Filho que nasceu Branquinho E uma filha Que nasceu morena Então a minha filha Mais velha É branquinha Então assim Eu sempre busquei Referenciais Para os meus filhos Que eles pudessem Identificar Então as bonecas Que não eram só As bonecas branquinhas Quando a Barbie Lançou a barra morena Lá comprei Para minha filha A leitura em casa Do Martin Luther King Do Bispo Desmond Tutu Do próprio Felipe Anson Então mostrando Que existe uma intelectualidade Que independe do gênero Que independe da raça Que independe da cor Eu me lembro Quando minha filha Ficou assustada Que ela falou assim Dentro do cinema Adoro muito cinema Eu falei Filho eu gosto de cinema Eu falei Foi um cearense Que inventou isso aqui Ela Um cearense que inventou Eu falei Da onde você acha Que vem Severiano Ribeiro É um cearense Aliás Uma terra pródiga Então assim Eu sempre brinco Eu sou fêmea Mas eu estou na moda Então a coisa De você mostrar De você dar referenciais A referencial do negro Não é só esse Não é só aquilo A referencial branco Não é esse Não é aquilo E a gente afinal de contas A gente é Brasil Brasil você não tem Isso ou aquilo Você tem a miscigenação Exatamente Você tem a miscigenação Jair Eu tenho aqui para o intervalo Eu tenho que te importar Porque você não está parando De falar Então não tem jeito Tá bom Eu vou para o intervalo Que a gente já estourou E a gente volta já Isso aí gente Hoje a gente falando aqui Sobre os desafios da adolescência E nesse contexto E nesse contexto a gente está falando Do adolescente E está falando também Dos pais Da família dos adolescentes A gente está sempre falando aqui Fazendo a referência aos pais Mas a gente não pode esquecer Dos irmãos Exatamente Dos irmãos Que também são afetados Pelo que acontece na família Nesse momento da adolescência E encerramos outro bloco Falando de aceitação E eu não posso deixar de comentar o seguinte Nesse aspecto da aceitação Se a gente está falando De formação de personalidade Da adolescente Da necessidade dele se aceitar A gente também está falando aqui De uma questão De que ajudá-lo a se aceitar Passa pela família se aceitar Exatamente É porque muitas vezes Se o pai, a mãe, o irmão, a irmã O tio, a tia Vai aconselhar o adolescente Ou ajudá-lo a sair das caixinhas Formatadas pela sociedade Do feio, do bonito, do assim, do assado Mas se isso não for uma verdade Para essa família Se essa família não acreditar de verdade nisso Será muito mais difícil Dessa criança se aceitar Desse adolescente se aceitar E muitas vezes De novo Nesse tempo que a gente vive De quebra de paradigmas A gente está vendo as duas coisas Acontecerem ao mesmo tempo As duas coisas A questão que você falou aqui Que acho que a gente não pode deixar de tocar A questão dos irmãos Porque você tem aí um vínculo parental Você também tem responsabilidade Porque afinal de contas Cada sujeito dentro do lar Assume um papel E você tem muitas vezes Você acha uma coisa que causa muita angústia A gente vê isso no consultório De um filho mais novo Que acabou assumindo a família toda E se tornando no papel O filho mais velho Então você tem trocas de papéis Dentro da família Você tem hoje uma coisa Celeste Que é um fenômeno Que está preocupando Inclusive alguns especialistas Que são adolescentes Que estão tendo A sua adolescência rompida Para assumir famílias inteiras Entendeu? Porque o pai foi embora Porque a mãe foi embora E acaba assumindo Até a ponto Dos pais se aconselharem Com os filhos Então você tem De fato aí Uma adolescência Interrompida E isso já foi A gente até fez um programa aqui Sobre a adultização Desse adolescente Um adolescente que se obriga A se tornar um adulto Assumindo responsabilidade Da qual ele não tem maturidade Psíquica E nem fisiológica Para assumir Então você tem aí Mudanças muito drásticas Que estão acontecendo Por causa de omissões Da família Eu queria Diante dessa tua fala É caminhar Para uma outra questão Que a gente também Não pode deixar de falar Aqui hoje Que é muito forte Na adolescência Que é a questão Da sexualidade E hoje Mais do que nunca A gente vê Semana passada Eu fiquei até assim Assustada De ver um funk Que foi criado Por um garoto O menino Ele tem 15 anos Eu acho E fez um funk Ou 15 ou 13 anos Não estou bem certa Mas assim É absolutamente Impressionante Do ponto de vista Da letra Da agressividade Da letra Em termos de Falar de sexo Da relação sexual Da banalização Dessa questão A gente sabe Que hoje Estava ouvindo também No fim de semana Um programa De televisão Onde Minimizando Uma série De questões Um cara Que eu até Respeito Muito intelectualmente Ele dizia Qual é o adolescente Qual é a pessoa Que está aqui Que ainda não viu Um nu Entendeu Para a gente Estar falando Em censurar Questões de nu E etc Não precisa levantar A mão não Porque Senão O pai de vocês Vai ver em casa Pode ter Quer dizer O fato do Adolescente Ser exposto A isso Não pode Fazer com que A gente ache Que isso é normal Que isso é natural Por todas as questões Que a gente tem Falado aqui Quais são As questões Do namoro Da adolescência Quais são Os pontos Que a gente Pode aqui Pontuar Respeito Da sexualidade Na adolescência O problema É o próprio Conceito de namoro Hoje se tem Um conceito de namoro Como quase que Um conceito De conjugalidade Então O namoro É um conceito De amizade De um conhecimento A dois De você sair juntos De conhecer De saber O mundo do outro Conhecer o mundo do outro Isso é namoro A nível O ocidental Exatamente A nível Não A outra coisa A Oriente Na verdade Nem tem o conceito De namoro Nem tem o conceito De namoro Então assim Às vezes o que eu tenho No consultório É queixas De algumas mulheres Mais das mulheres Que chega no consultório E diz Poxa Mas ele só pensa Em sexo Mas ele só quer isso Quer aquilo E a primeira pergunta Que eu faço É como foi o namoro De vocês Ah Estou lembrando Que a gente se encontrava E a gente acabava No motel Mas se o namoro Sempre foi assim Como é que você pensa Que vai ser o relacionamento Como é que vai ser A conjugalidade Se vocês A única linguagem Que vocês tinham Era a linguagem Do corpo Que outra linguagem Você espera Num relacionamento Mais profundo Então assim É namoro É conhecer as linguagens Que outras linguagens Além do sexo Nós temos Mas quando você fala Essa questão Do A gente só Tem a linguagem Do sexo E aí você fala O adolescente Que criou um funk Totalmente sexualizado Você vê A oferta do mundo Sim É a demanda É a demanda Do mundo É essa Tem demanda Ou da mídia E teve aceitação O que mais assustou Que o funk Foi bem aceito Isso E ainda se leva em consideração Que é um menino De 13 anos É uma criança ainda É sexualidade Ela não é do dia pra noite Ele não vai acordar Adolescente Homem Pronto Para as relações sexuais Não Isso vai levar a um processo A gente às vezes Chega na fase adulta Homem e mulher E ainda não está Não está preparado E tem outra questão Que está por trás Disso aí também Que tem a ver também Com a cultura nossa Que é a questão Do machismo Onde você aceita Determinado tipo de comportamento Porque é um menino Mas não aceita Determinado comportamento Que é uma menina Isso foi muito discutido Exatamente Inclusive em cima do funk Porque como é um menino Que está cantando Você teve uma aceitação maior Se fosse uma menina Você teria uma aceitação menor Você teria mais críticas Então quando você tem Entenda que essa questão cultural É muito mais complexa A gente precisaria De um tema só pra isso Porque a gente vai Acabar discutindo O menino que pode E a menina que não pode O menino que faz O menino que não faz O meu Como se diz Se o meu bode está solto Vocês aprendam As cabritas de vocês Aprendam as cabras de vocês Porque o meu bode está solto Mas sabe Jair Eu acho que tem mesmo Essa questão cultural E hoje em dia É um discurso muito forte Em cima de Ah mas o mundo é outro A gente tem que quebrar Com essas questões Os adolescentes estão expostos Então tal Mas Eu não sou contra Eu não sou contra A conversar E se falar Sem dúvida Mas se falar no nível Que esse garoto Ele possa entender Assimilar O nível em que ele possa Assimilar E transformar isso Pra o seu dia a dia Pra sua vida De uma forma saudável Ninguém está dizendo Aproximar Isso aí Eu falo agora É uma liberdade Com responsabilidade E aí começa lá atrás Com as influências Exatamente Com o que ele vê ao lado Com o que ele vê O pai A mãe A mãe A família A sociedade Que está um pouco Irresponsável A família É culposa Tem que trocar O microfone De a Vanessa Tem que contar Na resposta dele Tá Às vezes o pai Acaba buscando Uma responsabilidade Do filho Que ele não tem A família Dentro da família Não tem A família não tem Existe uma responsabilidade Que gera Generalizada É Como uma gravatura Eu entendo isso Como demanda Eu entendo isso Como demanda O YouTube Deveria bloquear Uma coisa como essa Mas não vai Então ele não entra No YouTube Ele não entra Na som Nem na som livre Não é livre Então é responsável Mas muito pelo contrário Tem muitos likes Aí todo mundo vai Exatamente Bomba Desculpa Será que é por causa do terno? Não Não é você não É Benézia Não é você Não é você não É o microfone Essa coisa é complicada Não é você É o que está em você? Ouviu né Benézia Não é você não É o que está em você É Aliás é o O Roscão que vai ter que dizer isso Para mim depois O meu áudio Ele está ficando muito alto? Não Não Eu recebi uma Uma Um comentário Nesse sentido De que meu áudio está Não 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 Os programas que eu assisto Está muito bem Por sinal Nos programas Nos últimos programas Que eu assisti no YouTube O problema que tinha Antigamente de som Foi resolvido O som do YouTube Está muito bom Antigamente tinha os vídeos Que você tinha que aumentar E tal Hoje não Muito bom A gente falou sobre Responsabilidade Cultural Não é bem que não sou eu Só eu que tenho que reprocessar Às vezes Volta aí Volta aí Sem perder o fio da meada Tudo que você falou A gente estava falando aqui Sobre essa questão Da responsabilidade mesmo Fala comigo É beleza Vai falando É beleza É beleza A gente estava falando com você E você falando comigo Ok É mais de botar o ombro do lugar Na posição certa Volta a postura Você estava Quanto tempo? Dois minutos Dois minutos Atenção Vou voltar Vou voltar Cinco Quatro Três Dois Um Gravando Desculpa Paulo Não tem vinheta É você que entra Então na realidade A gente percebe Que um menino Tão jovem como esse E essa liberdade Uma liberdade Sem responsabilidade A gente estava falando agora Desse menino Que fez esse funk Então existe Uma irresponsabilidade A começar Com a mídia Com a música Com a exposição Meu filho Com nove anos de idade Eu entendi a maturidade dele Quando eu passei Em uma banca de jornal E ele estava exposto Uma mulher a cem minutos Ele olhou E automaticamente Veio aquela voz Opa, seu filho Já teve acesso A uma informação A uma imagem Ele fez uma foto Então na realidade Eu acho que Um dos grandes O que pode nos ajudar É assumirmos a responsabilidade Daquilo que nós estamos Passando Em nossas casas Vamos começar Nas famílias Que se esforçam Para buscar Construir algo positivo Uma família saudável Então a imagem Então é muito perigoso Eu já tive Lidei com casos Em gabinete na igreja Em que o pai Achava que a masculinidade De seu filho Ia ser desenvolvida Levando ele No local De liberdade sexual Ou uma mãe Que dá uma camisinha Para a filha Então essa responsabilidade Precisa ser assumida Pelos pais Porque amanhã Vai ter uma gestação Imprópria Ele não está preparado Para assumir uma criança Ou uma família Que vai voltar para nós Porque filho é filho Aí seu filho vai engravidar O que você vai fazer? Você vai expulsar seu filho Aí você tem que assumir aquilo Então voltar A esse cuidado Do diálogo De trazer Para o seu filho Olha as consequências Que isso pode gerar Para a sua vida Para o seu futuro Para o nosso país Para a sociedade Sabe? Isso é muito sério Então falta essa conversa Eu acho que aí Muita liberdade De deixar Você está onde? Ah, saiu, tudo bem Olha o horário Me fala Não, mas tem que Você vai saindo com quem? A gente fica muito preocupada Em controlar horários Controlar movimentos Controlar isso E não controla Informação Não controla conceito Esse conceito Valores Esses valores Os valores Você falou A palavra certa Esses valores, Celeste Não é uma coisa Que nasce do dia para o outro Isso surge na criança Ainda criança Isso surge a partir do Claro Da fala Mas não é fala É surge a partir do próprio comportamento dos pais Verdade Porque adolescentes Isso é importante a gente frisar Adolescentes e crianças Eles não fazem o que eles escutam Eles fazem o que os pais estão fazendo Nós somos os espelhos deles Então não adianta Eu exigir do meu filho Ou da minha filha adolescente Um compromisso Ou uma responsabilidade Diante de um comportamento Quando eu mesmo não dou esse comportamento Que eu estou exigindo Quando eu Quando eu, por exemplo Peço conselhos ao meu filho Sobre questões sexuais Que eu não estou sabendo lidar Mas como que Que conselho meu filho tem para me dar Inverter os papéis E a gente ouve muito isso De adolescência Inclusive filhos adolescentes Preocupados Né Se os pais estão tendo relacionamento Se não estão A gente ouviu até De filhos entrando em plataformas Para arrumar namorado Para o pai ou para a mãe Porque o pai e a mãe Estão há muito tempo Sem ninguém Então assim Filhos preocupados Com a notoriedade do pai e da mãe E a gente precisa entender também Aí a gente entra Num aspecto social Né Da sociologia Que é uma questão cultural Por que que esse jovem Faz essa música Porque tem demanda Por que que aquela jovem Faz uma foto sensual E posta na rede Porque tem demanda É E aí eu acho que a gente vive Nesse momento E a gente está falando muito aqui Não tem outro caminho De conversa 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 Né Conversa Diálogo 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 Porque se você Papai Se você Mamãe Né Não dialogar Alguém vai dialogar Alguém vai fazer Alguém vai falar Alguém vai dialogar E se os pais são espelho Na verdade Hoje a gente tem muitos espelhos Né Com muita facilidade E mais do que nunca Você tem que sim Começar a olhar os espelhos Que estão por aí E poder dialogar com seu filho Com sua filha Sobre o que está acontecendo no mundo Para que você forme mentalidade Para que você forme mentalidade E você possa dizer Né Olha Não se conforme com o mundo Mas transforme-se Pela renovação da vossa mente Da tua mente E a mente se transforma A partir de diálogo De informação De conhecimento Né E conhecimento também Da palavra de Deus Vamos para o nosso intervalo Desafios da adolescência Eles são reais Não tem jeito Né E a gente Quanto mais a gente fala Mais certeza A gente tem De que a forma De enfrentar esses desafios É conhecendo O que acontece Com o adolescente É A gente entendendo O meio Em que a gente vive E dialogando Né A gente vê tantos casos De adolescentes Meninas Ficando grávidas Interrompendo a sua vida Meninos Muitas vezes Meninas também Mas o suicídio aí Grande Né Nessa fase da adolescência E a gente aqui Buscando Trazer informações E ajudar A entender esse contexto Um papo delicioso Como sempre Com vocês E que nesse tempo final Eu queria Deixar o espaço Para comentários Finais O recadinho Que a gente Sempre dá aqui Para o nosso Telespectador Quem quer começar Eu começo falando Que o grande Fator é Importância É voltar à família Né A importância Da família Se você não teve Talvez uma família Que você vivenciou Isso Creia que você pode Ter uma família Abençoada No seu futuro Né A gente vai estar agora No dia 25 de novembro Né Recebendo Um sociólogo Rodolfo Amorim E vai trazer um pouco Umas reflexões Que envolvem a juventude De adolescência Você não perca Lá na PIB Copa Dércio Vilares Às 19h30 Vai ser especial E não perca a esperança Em Deus Ele sempre tem a resposta Que a gente precisa Dércio Vilares Fica ali em Copacabana No bairro Peixoto Né Um bairro que fica Dentro de Copacabana Minha irmã igreja do mundo É isso aí Também acho Também acho Entendeu É isso aí Pertinho do Copa Dó De Copacabana Você acha com facilidade É realmente imperdível Amém Muito bom Obrigada Ebenezer Muito bom Estar aqui Com a gente hoje Muito obrigado Quando você fala A questão da família Mais uma vez A gente vai tocando A importância da família Estar perto Estar ali junto A questão do suicídio Eu fui fazer uma palestra Numa escola Mês passado Uma escola particular E uma menina No final da palestra Me chamou e falou assim Eu tenho vontade De me matar Uau Eu tenho vontade De me matar Meu pai só vive viajando E quem me cria É minha avó Então você vê Uma relação totalmente Ali doente E ninguém me escuta Ninguém me ouve Eu venho pra escola Depois eu volto da escola E fico presa no meu quarto E eu falo com a minha avó Minha avó Não me entende Meu pai só volta Pra conversar comigo Quando é volta de viagem E a minha mãe trabalha O tempo todo Então aí você olha e vê Como é que está essa criança Como é que está esse jovem Sozinho nesse mundo Tendo que se criar Se encontrar sem ajuda Então o que a gente pede Que a gente vai estar sempre Eu como psicóloga Como educadora Vou estar sempre batendo nessa tecla A família é a base A família é que tem que estar ali perto Não deixa outra pessoa chegar perto Porque a criança ela vai aprender Se a família estiver perto Ela vai aprender da maneira certa Se a família não estiver Ela vai aprender da maneira errada Mas ela vai aprender Ela vai aprender Alguma coisa ela vai aprender Isso aí E aí depois não adianta chorar Porque o resultado que vai vir Não vai ser nada bom Família é Vai muito além de pai e mãe Família é aquele que te aceita Como você é Mas te motiva a se tornar melhor Então essa pessoa É a família E falando de laços Eu gosto muito dessa frase Que laço é um nó bonito Então vamos apertar os laços familiares Apertar os nossos nós Os nossos laços afetivos Sair dessa coisa de falar muito E fazer mais Vamos nos amar mais É verdade Amar Amar uns aos outros E num tempo em que a gente sabe Que tantas dificuldades existem Tantas dificuldades O tempo é curto E a gente precisa investir em tempo de qualidade É verdade Em tempo de qualidade Obrigadíssima mais uma vez A vocês Eu que agradeço Pela oportunidade De dar uma reflexão tão boa Obrigada a você também Que participou aí com a gente É isso aí É uma pitada de motivação Para ajudar a cada um de nós E Disco Preise Termina Encerra o programa para a gente Com boa música Bye Com toda a sua força Quanto mais eu corro Mais cansado eu fico Não importa o quanto Eu me sacrifico Meus objetivos Não consigo Mude Tente mudar Cabeça pra cima